Muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje estamos a ir para Vila Real, segunda prova do campeonato do troféu Kia Picante GT Cup. E acordámos às cinco da manhã e às seis já estávamos na estrada e passado duas horas, que foi finalmente passar duas horas que eu tive coragem de pegar na câmara para gravar coisas, porque até deu uma preguiça. E estava com a voz também muito embargada, não dava também para estar a fazer aquela ponto de situação. Até agora está a correr tudo bem. Temos aqui uns set de lugares da Caetano Baviera de Cascais e andamos aqui de X5, que acho que é capaz de ser para três pessoas, mais a bagagem, mais ali quatro ou cinco ferramentas para gerir o picante se for preciso e nem precisámos de rebater bancos. Portanto, logo aí, tranquilo. Dizem que faz um sol do caraças ao fim de semana, mas eu não lhe ouvi ainda. Houve treino de simulador? Houve sim senhor! Estive a treinar o circuito, já sei as curvas, para que lado é que são. Que é parecendo que não faz... uma pista assim com raios assim pertinho. Convém que a gente saiba mais ou menos para que lado é que é. Tive aqui uma horinha. Hoje a casa não está cheia, como é habitual. Comecei se foi por saberem que eu cá vinha, pessoal. Apareceu? Não está cheio? Já passas a meia-noite e eu... Ah, pois é. Pois é. É com ele especial. É, só capaz de ter que me ir embora então. Ha! Passem por cá quando quiserem, malta. Para fazerem uns treinozitos, que dá muito jeito para conhecer. Nem que só seja para fazer um track day no Estorilo, por exemplo. Venham cada uma voltinha para treinar. Está bem? Façam isso. A mim dão muito jeito. E se as coisas correrem bem em Vila Real, já sabem que foi por causa disto. Eu andei a treinar num simulador a usar carros WTCR. Mesmo assim fazia ali à volta dos 2 minutos. Portanto, eu estou para ver que o picante disto demora mais ou menos numa sessão de 20 minutos. Dê para fazer para aí 3 voltas. A nível de motivação, forte. Muito motivado para fazer um bom resultado. Vila Real é aquele circuito com muita história no Norte. Eu acho que é capaz de ser um circuito com uma história no Norte. É. É muito forte. Estão há muitos campeonatos. Campeonatos históricos. Os Legends. Os da UTCRs. E os guias picantes, obviamente. Estão também não estarei aqui, obviamente. Pronto. O carro ainda não tem a matrícula. Ainda não consegui a porcaria da matrícula para conseguir ir com o carro. Pronto. Está muito atrasado. É uma pena. Mas é o que é. Portanto, tem que ir de X5. Pumba classe 2 que até arrebenta ali o coiso. Como não tem Via Verde, é um classe 2. Significa que a gente, em vez de ter pago para aí 4€ de A1, pagámos 37€. O que é que seria exagerado para as pessoas para passarem a mensagem? Senão as pessoas não... As pessoas não percebem do mundo do YouTube. Tôneiro é bom. Boa infraestrutura, boa iluminação. Boas zonas escapatórias. Infraestruturas várias a nível de segurança. Devo analisar que, a nível de refeições e zonas de descanso, grandes lacunas. Dê-me uma chance de fazer isso certo. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the bad guys. With the bad guys. Já chegamos à Vila Real, agora o que é cá fazer? Há ir procurar o circuito, que eu não percebo nada desta cidade. Isto deve estar o trânsito todo condicionado. Porque o circuito, como é cidadino, deve estar tudo fechado. E, portanto, vai ser um boquinho de caos a encontrar. Vamos encontrar o nosso... Village. Nosso Kia Village. E para onde é que a gente entra. E, pá... Bora lá respirar... Octanas? Race Fuel. Parece que é aqui o sítio. Já estão o quê? Peraí, está muito... Está muito a luz. Não sei em que zona estou. Mas... Ah! Estamos aqui por cima. No Village. Temos aqui o pessoal a fazer redes sociais. Yay! É o melhor que tens a dizer. A pista passa aqui em cima. Olha, vem outros. Eventualmente. O gajo vinha lá no Fargo! O gajo vinha lá no Fargo! Já acabou a sessão dos carrinhos que andam em condições. A seguir vamos ter aqui briefing de pilotos para saber tudo. O que é preciso briefar. E depois, ao meio-dia, já vamos fazer trenhos livres. Para dar a primeira voltinha aqui ao circuito. Vila Real. Para parecer que a gente faz alguma coisa. Porque está toda a gente a fazer manutenção dos carros. Olha. Estão a fazer manutenção, mexer. Afinal, nós não temos nada para fazer. Nem sabemos o que acabemos de fazer. Portanto, vamos colar autocolante. Temos aqui mais autocolante do Miguel. Dos Tofos. E vamos colar. Só para parecer que estamos a fazer alguma coisa. em direção de Tiago Monteiro. Bacana, é? Briefing feito. Portanto, no circuito de cidadino, temos de ter imensa atenção com o que é que fazemos a nível de escapatórias, respeitar as bandeiras, situações onde podemos encostar, onde é que temos que entrar para fazer trocas de pilotos. Portanto, é tudo muito condicionado e é tudo diferente de um circuito normal. Naturalmente. Com todas as contingências que tem um circuito cidadino. Agora, estão aqui os clássicos. Fazer sessão de treinos livres. E a seguir, fazemos nós. O nosso treino livre vai ser o primeiro contato que eu vou ter com a pista. Vamos lá preparar. Conhecer a Vila Real. Esqueço-me de falar uma coisa. Como o WTCR é quem tem privilégios aqui na corrida e tem grelha de televisão à hora certa, se acontecer alguma coisa nas nossas corridas antes ou depois que condiciona a hora de arranho do WTCR, não há corrida para ninguém. Portanto, temos de desportar muito bem. e já fiz gravar reis. Já acabou o primeiro treino livre. Foram 40 minutos de calor impressionante. Gostei muito a pista. Pistei altamente. Não há como enganar. Esta pista é muito boa. O facto de irmos entre raios é brutal. A estrada tem um monte de relevos que é giríssimo. Estou ali em meio da tabela. Para aí a oitava, acho eu. Para aí 3 segundos da frente. E agora é ir para casa, para o hotel, neste caso, onboards. Ver onde é que se pode tirar tempo. E às 5 da tarde fazer a qualificação. Para amanhã e para domingo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é a malta a experimentar aqui o carro. A tirar fotos. A experimentar. O que é que achaste? Qualificação fenomenal. Vai aqui mesmo em caixadinha. É uma posição bastante confortável. Sem dúvida. Sem dúvida. Impecável. Impecável. Bem, já que eu hei aqui a qualificação, são duas. Fiz quinto e sexto numa e sexto noutra. Portanto, é a ordem das duas corridas que fazemos à manhã. Tirámos os tempos da manhã. Agora porque a pista esteve muito quente. Acho que é um bom tempo. Estou contente com o resultado. Portanto, amanhã vamos ver se tudo aquilo em comboio, se as coisas funcionam bem. Acho que não quero espentar o carro. E... Apá, vamos ver. Primeira corrida amanhã é às dez. Outra vez com o tempo frio. Menos quente. Apá. Porque frio não está. Estão trinta graus. Mas pronto. Amanhã a pista está um bocinho mais pesquinha do que agora à tarde. Já está uma caluraça que não se pode. Perdi para aí dois quilos em líquidos. Mas está tudo bem. Está bem? Vamos descansar, jantar e amanhã mais. Bom dia. Tudo. Rápidos. Sábado, dia de corrida 1. Portanto, outicola ficámos para a corrida 1 em sexto. Vamos arrancar do lado par da grelha. Partida lançada. Portanto, vamos queimar embreagem na partida. Mas já vamos chegar um pouco mais rápidos ali às primeiras curvas. O que é que eu queria dizer? São dez da manhã. Portanto, vamos ganhar aquele calor de morte que tínhamos ontem à tarde. São nove e um quarto. São nove e vinte. Às nove e meia tenho que estar dentro do carro. Continuo tudo derrebentado da garganta. Mas vai correr tudo bem. Está bem? Já vem aqui outro. Mas vamos vestir, vamos preparar. O final da corrida. Mantivemos a sexta posição. Já estamos aqui no Podem. Vou agora receber ali os prémios entregues por umas meninas bem giras. Porque a Fórmula 1 não tem pit babes, mas o picante tem. Vai buscar música épica para receber aqui os prémios. E como é que correu? Correu bem. Houve muito respeito aqui pela malta com topes e coisas. E super respeitadores. O circuito é belíssimo de fazer a corrida. Carro com carro ganha toda a magia que não tem nada a ver com a qualificação. O Francisco Arão de terceira posição. Acabámos por manter a posição de sexto lugar. E quando bateu ficou à minha frente. Eu tive de me desviar. O carro perdeu um bocado de tempo. Entrou-me em centro de uma guinada que eu dei. Ele não gosta muito dessas coisas. O que vinha atrás de mim passou-me. Portanto, mantive a posição de sexto. Portanto, a única coisa que me serve aqui de consolo, na realidade, é a segunda-me maior volta. Portanto, amanhã, estamos a correr ao número 2 com arranque de quinto. Fiquem-me por aí para ver porque se calhar vai ser muito bom. Está bem? Até ao próximo vídeo, malta. Fiquem-me com os Beat Babes. Fiquem-me com os Beat Babes.